Curiosidade sobre o Gabão O Gabão é o 76º maior país do mundo e o 143º mais populoso. Sua capital e maior cidade é Libraville, com quase 1 milhão de habitantes. É um país jovem e só conseguiu sua independência da França em 1960. Durante o período da escravidão, vários gaboneses foram enviados para o Brasil no estado da Bahia. A culinária do país possui principalmente carne de cobra, jacaré, peixes e lagosta. Suas florestas densas possuem madeiras de excelente qualidade. O Gabão possui um subsolo muito rico, exportando commodities como petróleo, gás natural, ferro e, lógico, madeira. O país possui uma população de 2.225.000 habitantes e é praticamente do tamanho do estado de São Paulo, tornando fácil a sua administração e mantendo suas florestas intactas. E é por isso que nos parques nacionais de Yokanda, Wangi Wangi, Petit Luangu, você avista elefantes e chimpanzés facilmente. A principal atração turística do país é a igreja de Saint Michel, com mosaicos e madeiras sobre a Bíblia. Sem contar também a praia de Pointe-Denis, a mais bela do país. Sua capital, Libraville, possui duas faculdades e um complexo de hospitais. Tem também um museu de artes e tradições com exemplos de culturas indígenas. O jogador Alba Meyang possui quatro nacionalidades, francês, espanhol, italiano e, é lógico, gabonês. Galera, então é isso. Se você gostou, deixa o like e me segue pra dar aquela força, tá bom? Clica no meu perfil que tem bem mais vídeos pra você assistir. Então, valeu! Tchau! Tchau!